Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje trago a vocês aí mais um desenho da série de rosto de anime E hoje trago a vocês aí um personagem do Nemo Slayer que é o Inozuki Que é esse porco aí Então bora pro vídeo Galera, se tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida Deixe aí nos comentários que responderei assim que possível E se gostarem do desenho, considere deixar o seu like aí Se inscreva no canal E é isso aí, bora pro vídeo Valeu E aí 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 E aí